Boa noite, eu sou bom, eu sou pronto Oho, yeah-ei, yeah-ei Boa, cinni palю con tabu Hey Primeiro olhar, nunca en cada esqueci Pode ser que o dia, ou fica na minha pensamento Primeiro olhar, nunca en cada esqueci Pode ser que o dia, ou fica na minha memória Bem, bendita, sonha que vou O sonho não sei que fazer Vem ficar curiosa se fosse ruim, realidade Bem, bendita, sonha que vou O sonho não sei que fazer Vem ficar curiosa se fosse ruim, realidade Não vai! Na sonho bulevar, o faz o amor com mim Me conheceu ter e mar Na sonho bulevar, o faz o amor com mim Me conheceu estrela e lua Primeiro olhar, nunca en cada esqueci Parece que dia, não fica nem a pensamento Primeiro dia, nunca que até esqueci Parece que dia, não fica nem a memória Vem, eu me tento, se me acobou Os sonhos, eu sei o que fazer Vem, eu me tento, se me acobou Os sonhos, eu sei o que fazer Vem ficar curiosa, se fossem uma realidade Não sonho o boulevard, vou fazer amor por mim Me oi, eu sei o ter e mar Não sonho o boulevard, vou fazer amor por mim Minho, eu sou estrela e lua Swim, come on, swim Oh, 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 oh Hey Hey Fofo, tenei pa contabo, fofo, tenei pa explicabo Fofo, fofo Fofo, tenei pa contabo, fofo, tenei pa explicabo Fofo, fofo Lindo e atrasa física Tenta a segunda em emoção e coração Atrair na bupa extensão Fofo, tenei pa contabo, fofo, tenei pa explicabo Fofo, fofo Fofo, tenei pa contabo, fofo, tenei pa explicabo Fofo, recubou Recubou, quem quer começar com amor profundo Recubou, quem quer passar me de ouro Fofo mesmo na minha vida Recubou, quem quer começar com amor sincero Recubou, quem quer passar Fofo, fofo 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 Não é só tudo impossível, tá consegui Não é só muita começa a viver Não é só tudo impossível, tá consegui Não é só muita coisa Nem sim passa a maior parte da minha vida Até esperar que a pessoa que me encontrar no meu sonho Me encontrar no paraíso de amor Onde tudo é perfeito e paixão infinito Oh, 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 baby Sim, vem Se para viver na realidade Sem antes te prefiro sonhar Nem que amar se minha vez Fica encantada Se dá um desechado Te faz chorar Lágrimas e alegrias Não é só isso impossível, tá consegui Minha é só imita a começar, tá viver Amor, tinha sonho Tinha que encontrar com o bom Por te compreender, só moro em que esperar Paixão de minha vida Andar na minha direção Sei de minha sonho Entra na minha vida Aham, aham Ok Baby Aham Baby Aham Baby Aham Aham Baby Na minha sonho É impossível, tá consegui Minha é só imita a começar, tá viver Vai, oh, 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 oh É que não Oh, oh, oh Amor Oh, 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 oh É que não Amor, amor, paixão de minha vida Vem que é isso, baby Se tem meu sonho Amor, amor, paixão de minha vida Vem que é isso, baby 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 Vem, baby Vem que é isso, baby Yeah Vem, baby Vem que é isso, baby Vem que é isso, baby Vem, baby Vem que é isso, 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 baby Chica, baby Te envolvida, ai Estima, me entende, meu Já não queria deixar Para não começar um novo A telada fica com minhas lembranças Voz e amor na beira de mar Na cama de aria Manta de estela Brisa e mar Onda é nossa música Noite completa Nos almas juntas Oh, 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 oh Não fica por si que tem esse seixo Não fica por si que tá perdido Nunca Nunca possa esquecer-me Não fica por si que tem esse seixo Não fica por si que tá perdido Oh, 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 oh Um gatinho na pro coração Um lugar pra me mostrar Moda d'acertidigua Não cumprindo Desenva um lugar pra mim Prova Moda d'acertidigua Pode chegar Baby Desenva um lugar pra mim Mostrar Moda d'acertidigua Poda d'acertidigua Moda d'acertidigua Oh, chica, baby, oh, coração E cá do si, oh, no, 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 no E cá do si, oh, no, no Abraçam! Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não